Marcas de açoite na mente ficou. Estamos aqui com membros da família Cruz e Souza. Erci Cruz e Souza, esposa de Silvio Cruz e Souza. Dina Tereza Cruz e Souza, bisneta de João Cruz e Souza. Emilene Cruz e Souza, tataraneta de João da Cruz e Souza. Leilton Luiz Cruz e Souza, tataraneto de João de Cruz e Souza. Hoje a família Cruz e Souza está constituída por quantas pessoas? São 28 netos e 14 bisnetos. E a família Cruz e Souza, hoje tem recebido algum apoio institucional de alguma entidade, do governo, de pessoas? Olha, por enquanto, nós não recebemos nada, né? De governo nenhum, nem assim... Tem simplesmente uma pensão de Florianópolis, né? Uma pequena pensão. E o Elton, que é um estudiador sobre Cruz e Souza, que está lutando para ver se consegue uma pensão melhor, mais digna para o sustento da família. Estamos passando por grandes provas. Mas eu creio que daqui para frente, alguma coisa boa vai acontecer. Dessa festividade, dessa abolição, que o meu bisavô participou tanto, lutou tanto, que vai haver coisas muito maravilhosas para os descendentes poder contar maravilhas sobre a vida de Cruz e Souza. Dona Dina, a senhora poderia falar um pouco sobre a vida de Cruz e Souza? Foi um grande homem, lutador, né? Um homem sofrido, marcado mesmo pela vida, pois cedo perdeu seus pais, não conheceu seus pais, né? Teve que lutar pela sua sobrevivência, viazou muito pelo grande Brasil, né? Fez grandes coisas, né? Ele merecia muitas honras melhores, os colégios serem mais divulgados, né? Porque estudo, as pessoas que conseguem aprender quem foi Cruz e Souza, eu aguardo nisso também, e um lugar na Academia de Letras, uma cadeira para ele ali, porque é o meu sonho ver ali. Poxa, esse nego deu tudo dele, né? Para poder chegar, não conseguiu, porque tragicamente a enfermidade, a miséria, porque ele se encontrava, não deu para ele ver, porque eu tenho certeza que o meu sonho dele é estar sentado naquela cadeira, como um dos grandes também de lá. Mas eu sei que um dia, não está muito longe, o sol vai raiar para os Cruz e Souza. Agora, na família, alguém segue os passos do poeta Cruz e Souza? Sim, a tatada neta de Cruz e Souza, a Emilene segue os passos do avô. Eu já falei, se prepare para sofrer que nem o bisavô. Sou Magno, Magno Moreira, Magno da Silva Moreira, artista popular, músico, artesão, e negro. A gente fica um pouco preocupado com a situação geral, situação do Brasil, situação do negro, mas a gente tem que ter claro, além de tudo isso, além de ter a preocupação enquanto organização, se organizar, reivindicar as coisas, a gente tem que ter claro que nós somos um país híbrido, latino, nós somos mestiços, e essa mistura de raça, ela nos limita um pouco, a condição de reivindicar só como negro, a gente tem que reivindicar como pessoa, como gente. O nível humano, o nível das pessoas tem que subir, a partir de uma consciência geral. Eu acredito que através da arte, alguns têm o privilégio de ter o dom de, através da arte, passar esse tipo de coisa, ajudar nesse tipo de... pela consciência, passar através da música, através da escultura, teatro, a gente passar esse tipo de coisa, eu acho que o artista deveria se preocupar com isso, o artista deve ter esse tipo de senso, interior, eu acho que é por aí, eu acho que o artista está num plano de se ele é artista não é porque ele tem uma graça divina, um dom bendito, não. Ele deve ter uma responsabilidade muito maior, porque ele tem um dom e deve passar as coisas de uma forma mais clara para as pessoas, ele deve ajudar, ou seja, esclarecer, entendeu? Então, eu acredito que no Brasil, por causa dessa mistura, desse rebu, aqui nós temos, a gente convive com os artistas pela rua, eu pego o ônibus todo dia, pego o trem, e estou aí vivendo, e estou esbarrando com os artistas, então a gente pode não ser, acredito que o pessoal se preocupa muito em comparar o cidadão brasileiro com o cidadão europeu, o cidadão do primeiro mundo, a gente tem que se preocupar com a gente, e a gente tem que dar valor a esse lance artístico, natural, essa leveza que nós temos, entendeu? Então, a partir disso, melhorar a nossa realidade, porque a gente vive esfaqueando uns aos outros e a gente não consegue chegar a lugar nenhum com isso. Então, sem discutir muito política, religião, sexo, raça, a gente deve abraçar isso na realidade e procurar fazer alguma coisa prática, começando por si mesmo, melhorando você mesmo como pessoa, se preocupando, a revolução é individual, eu acredito, se melhorando, você ajuda as pessoas que estão em volta de você a melhorarem e passa o que tem de melhor de você para todo mundo, para as pessoas de uma forma geral. E por acaso, eu consigo, através do trabalho, muita batalha, pode parecer que também é muito fácil chegar e concluir, fazer as coisas, passar os trabalhos, a música, é bonito e tal, o filho do empresário aparecer na televisão e tal, quer dizer, tudo está muito seguro por eles, eles manipulam muito e é muito difícil a gente entrar, furar essa barreira, mas tudo bem, a gente trabalha aqui no nosso nível, trabalha, toca para o vizinho, canta aqui, vende o nosso trabalho nas feiras populares, o importante é começar por baixo também, o trabalho é cumprido, a gente não vai mudar, melhorar as coisas de uma hora para a outra, a gente vai melhorando, a consciência vai melhorando a partir dos anos, eu acredito que assim a gente venha melhorar, dar um salto, desse ano para o ano que vem a gente melhora uma grama, tá bom, não dá para ser mais do que isso, não dá para ser muito mais do que isso, agora é importante a gente ter consciência desde já, como cidadão, como pessoa, como negro, como branco, como mestiço, como índio, e começar desde já a melhorar, a se melhorar, para ajudar o resto das pessoas.